Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês alguns idols que já deram shade em hater. Sim, deram o famoso feixe. Porque aquela coisa, a gente sabe que como pessoa pública, direto, vira e mexe, vem uma pessoa desagradável falar ou dar uma opinião que você não pediu, se intrometer num assunto que ela não foi chamada. E obviamente a gente sabe que os idols, eles tendem a ser pessoas um pouco mais passivas, até pra preservar aquela imagem que a Coreia exige deles de serem clean cut, de serem perfeitos. Mas nenhum ser humano é de ferro, eles não têm sonho de barato e tem vez que eles têm que dar o feixe. Mas antes, dá uma focada aqui e já se inscreve no canal. Não sai nesse vídeo sem se inscrever, gente. É muito importante, ajuda muito a gente. E dá like no vídeo também que ajuda muito. Já comenta também pra engajar o vídeo. Se você gostar da temática, já passa adiante e indica pra um coleguinha. Então bora pra gente. E vamos começar com a Taeyeon? Sim. Nossa princesinha, rainha maravilhosa. Ela foi confrontada por haters quando ela comentou em uma postagem feita pelo Beckian do Axel, né, no Instagram. E alguém mandou uma mensagem pra ela falando assim, que ela tá querendo chamar atenção, né, querendo comentar ali. E ela respondeu à altura, ela deu um feixe. Ela disse o seguinte, você não tá falando de você, não? Olha, você olha. A pessoa poderia ter, tipo assim, velho, dormindo sem essa. Podia, velho, podia. Quem é você pra achar que você pode falar isso com outra pessoa? E, tipo, deslegitimada, chipada. Deslegitimada. Luminou toda. Sabe, quem é você? E ela fez o certo. Ela fez o certo. Bom, gente, pra quem não sabe, o Joe Kwon, ele era integrante do 2AM, da JYP. Ele uma vez saiu com o Hang Soo-chan, que é uma celebridade LGBT, abertamente LGBT, na Coreia. E eles saíram, tiraram os seus, postaram em suas redes sociais. E, obviamente, a Coreia homofóbica, que é, né, veio lá e caiu em cima dele com uma chuva de comentários homofóbicos. O Joe Kwon, que sempre foi um CSS, bitch, comentou à altura e ele fez até, tipo, uma cartinha aberta e ele disse o seguinte na época. Esse lado ou este lado? Ou qualquer lado? Algum problema? Se eu for lá, estarei daquele lado. Com licença, 2018. Normalmente não me importo com o que os haters dizem. Mas quando vejo eles chegarem com suas contas falsas para serem usadas, para espionar e deixar comentários odiosos, tenho que perguntar seriamente. Eu alguma vez causei problema, celebridades são pessoas também. Espero que você aprenda a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla e perceba que há pessoas que se parecem com isso e aquilo, que agem assim e assim e que preferem isso ou aquilo. Você provavelmente deve aprender a respeitar os outros. Todos merecem ser amados e respeitados. Se eles não fizerem nada com você, deixe-os em paz e continue sua vida. Viva uma vida melhor. Apenas nunca volte para o meu feed de arco-íris e jogue nuvem sobre ele. O eu do minha senha. Ele deu um feixe tão grande nessa pessoa, nesse hater idiota, que a pessoa perdeu o rumo de casa. Sim, ela não entendeu o que estava acontecendo. Ela ficou totalmente abalada. Porque, gente... Ela adora uma mijada na cara do senhor. Eu amo. Agora vamos de Jessie também, que ela também é uma mulher que não leva desaforo para casa. É tipo, se quiser falar de amor, fale com o Marcin. Se quiser falar de shade, fale com a Jessie. Exatamente. Uma vez chegou uma pessoa aí, um hater, e disse para a Jessie, por que ela veio para a Coreia? Por que você veio para a Coreia? E ela respondeu à altura, para cantar, idiota. Parece aquelas meninas do Rana Montana. Sabe? Tipo, nossa, gente. Que vergonha. Que vergonha. Eu desativava na hora. A gente tem que falar agora do Jay, do Day6. Ele adora fazer live e tal. E ele tem esse humor delicioso, ele é essa pessoa. Ele sempre dá os clapbacks dele para os haters, ele sempre dá os feixes. E uma vez um fã até pediu para ele falar assim, dá um grito para os seus haters aí, tudo mais. Tipo, dá um shade pedindo para ele. E ele literalmente deu a melhor resposta, porque ele não fez nada. Ele só se fez desentendido. Ele falou, hater? Mas como assim eu não tenho hater? Eu tenho fãs confusos. Perfeito, entendeu? Perfeito. Quem está querendo ou não? Eu acredito nisso. Geralmente, os haters, eles acompanham a carreira daquela pessoa que eles dizem odiar mais assiduamente que próprios fãs. Então é muito... O conceito é muito confuso, ao meu ver. Eu também concordo com você, Jay. Realmente, não tem hater. É fã confuso. Eu também acho. Assina embaixo. Agora, a gente tem que falar de duas integrantes do Momoland que também já responderam hate. Porque Momoland, que não é um grupo que recebe muito ataque de hate, né? É desproporcional. Desproporcional e infundado. Não faz nem sentido tanto de hate que essas meninas recebem. E a Rin, do Momoland, ela já postou nos stories dela pedindo pra pessoas pararem de mandar DM pra ela falando mal do grupo, falando mal das membros, falando mal delas. E ela realmente falou, tipo, gente, parem com isso nos stories do Instagram. Já deixando assim, claro que ela não ia aceitar mais esse tipo de comentário. A Tui, do Momoland, ela também veio nos stories dela. Ela postou print de coisas que falavam pra ela, chamando ela de nojenta, de várias coisas. E ela respondeu, obrigada. As pessoas, elas acham normal isso? É sério que você vai no DM de uma pessoa xingar ela? Você podia estar literalmente comendo alguma coisa, um McDonald's. Vendo o seu favor, já que você não gosta delas. Eu não entendo, gente. Não entro na minha cabeça o conceito alienígena pra mim. Cara, a gente já falou até disso uma vez que a gente fez um compilado de notícias aí do The Idol. Mas uma das meninas mais cheideiras do K-Pop é a Shuá. E quem diria, né? Ela tem apenas 21 aninhos, é a maquinê do grupo. Mas em uma live ela deu vários fechos em haters. A primeira vez que a pessoa foi lá comentar, vai falar que, tipo, tem alguma coisa na sua cara, feiura. E ela já ficou puta, até porque há não muito tempo atrás a Sudin tinha feito uma live. Tinha ficado bem mal com tanto hate que ela tinha recebido. Desligado a live e tudo mais. E ela, tipo, literalmente mandou a pessoa sair, tipo, desativa Zuru, sai daqui. Se você não gosta de mim, o que você está fazendo aqui? E ela, inclusive, deu um shade maior falando, tipo, eu não ligo. Eu sou uma pessoa que eu escuto isso e isso não me abala. Mas tem gente que se importa com isso. Tipo, você já parou pra pensar o ser humano desprezível que você está sendo? Tipo, o que você está agregando na sua vida com isso, sabe? Ela literalmente deu uma lição de moral na pessoa no meio da live. Foi tão satisfatório de ver e ao mesmo tempo tão triste de ver que uma mulher tão nova já está tendo que, tipo, se posicionar com isso. A gente tem que se posicionar pra tudo na vida. A gente cresce eventualmente, tem que lidar com os nossos problemas. Mas não é justo a gente ter esse tipo de problema, sabe? É muito ridículo, é escroto, baixo e as pessoas são muito infelizes. As pessoas que fazem isso. A gente tem que falar de NST. A gente fala de resposta, a gente não fala de NST. A gente já fez vários vídeos aqui falando, inclusive, que eles já responderam várias vezes muitos sasangs. De tanto que eles estavam de saco cheio de tudo que estava acontecendo. Uma dessas vezes, inclusive, eles estavam em live e tinha um sasang que não parava de ligar pra eles. O que eles resolveram fazer? Eles... Eu vou expor ela! Eu vou expor ela na internet! Eu vou expor ela na internet! Eles expuseram ela! Filhos, colocaram o telefone da pessoa pra jogo! Cara, aquela coisa... Atitudes legais geram reações não muito legais. Agora a menina vai sentir na pele ou o menino... O que é ficar ligando sem parar pra uma pessoa que não precisa ficar ligando, né? Agora você que lute. O próximo que a gente tem que falar, já que a gente tá falando de shade, é de Bambam do God7. E ele postou uma foto falando, tipo assim, vou encontrar com o meu Daddy, colocando foto do pai do Mark do God7. E a galera foi caindo em cima, porque Daddy também tem uma conotação, tipo, meio sexual ali, né? Tipo, no inglês e tudo mais. E a galera começou a fazer um tanto de comentário disso com o passado, que não cabia na situação. Ele viu aquilo e ficou meio por falar, gente, primeiro, eu sou o melhor amigo desses meninos há anos. Todos os pais são pais de nós também. Eu estou me referindo a um cara que é uma figura paterna pra mim também. Então, parem de fazer brincadeira onde não tem, onde não tem um espaço pra você querer distorcer uma fala. Não existe isso. Gente, pra que as pessoas fizeram isso? Tipo, literalmente, tava na cara que é só porque ele considera o pai do Mark pai dele também. Tipo, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora, gente. Tem hora que a brincadeira não é legal de ser feita, entendeu? Falando em brincadeira tem hora, o fecho também tem. A gente precisa falar aqui, agora, de BTS. Vamos começar com o Nanjoon, que há uns anos atrás tava lendo comentários e recebeu um comentário de um hater falando que ele não parece um idol. Ele não tem cara de idol. É, falando da aparência dele, totalmente desagradável. Totalmente desagradável, a pessoa não tem nenhum amor no coração, né? Nada de bom dentro dela e ela tem necessidade de comentar essa coisa pras outras pessoas. Mas ele deu o fecho e disse, eu vou provar pra todos vocês. Sucinto. Provou, agora tá indo pro Grammy. Simples, breve e conciso. É isso. Falando em ser conciso, o Sugar numa live também tá fazendo uma live individual falando com a gente que é fã. E ele simplesmente uma hora foi confrontado sobre isso, hate na internet. E ele já falou, gente, eu já vou avisando pros haters que eu nem leio. É literalmente, eu acho que a pior coisa é aquilo, nem li, nem lerei. Nem li, nem lerei. E ele fez a versão do meme de nem li, nem lerei. Deve ser tão vergonhoso a pessoa vir realmente descascar e você nem perder seu tempo lendo. A pessoa literalmente perdeu o tempo dela, real, porque você nem vê, você viu. Natizas fazem isso. Tamo junto, Yungi. Não perca seu tempo. Vamos falar de Twice também, que é um grupo que também já recebeu muito hate aí ao longo da vida. Recebe, né? É, recebe. Vamos falar também de uma de vocês incríveis grandes que recebe muito hate, que é a Momo. Mas ela respondeu logo direto, gente. Ela tava fazendo uma live e ela respondeu logo um comentário de haters falando, você tem inveja. Bem filha de Namjoon, assim, bem sucinta. Você tem inveja. É isso, é isso, mamãe, é isso. Ela é literalmente a Gretchen Winners. Ela fez uma Gretchen Winners aí do Mean Girls, naquela cena. Tipo, eu não posso ser culpada por ser tão popular. Fazer o quê? E tá errada? A gente acha que o hater é no shade mesmo. É isso, gente. A IU também é uma pessoa que, apesar de ter toda essa pessoa aí doce, que ela tá na indústria desde que ela era praticamente uma criança, né? Tipo, assim, ali no início da adolescência e tal. Mas ela também tem essa pessoa, essa pessoa bem centrada. E você não esperaria que ela fosse uma pessoa que, tipo, daria tantos shades, assim. Mas na carreira ela se posiciona muito bem. Inclusive, uma vez, numa entrevista, ela veio falar de algumas coisas infundadas que já, tipo, inventaram a respeito dela e do nome dela e a carreira dela. E que, inclusive, uma vez uma pessoa veio escrever uma carta pra ela, um suposto fã, falando que, por causa de vários rumores que estavam aí acompanhando a carreira da IU, que os pais dela estavam se divorciando por causa de um determinado rumor que tava perseguindo a IU na época. E ela diretamente falou pra pessoa, e isso é culpa minha aonde, Mori? Tipo, eu sou o criminoso nessa história porque tem alguém mentindo ao meu respeito e duas pessoas que eu não conheço estão se divorciando por motivo dela? Por que que você tá me culpando? É um fecho, né, gente? Não, eu achei, assim, totalmente desnecessário a pessoa. Gente, é uma transferência de culpa tão, assim, desigual e real, hein? Tipo, aonde que isso seria a culpa da IU? E pra finalizar, a gente tem que falar sobre... Mais especificamente disso. Quando as meninas estavam no programa do Donny Cone, eles levantaram o assunto de hater. Logo, Donny Cone, né, falando de hate, mas... É engraçado, né? Engraçado, né? Enfim, é hipocrisia, mas enfim... Eles levantaram esse assunto e perguntaram como que as meninas lidam com isso. Dissu falou, ah, uns comentários de hate online, eles são engraçados. Ela me divirta com eles. Tipo, literalmente, a Dissu, tipo assim, ela é uma gangsta bitch, ela tá cagando pra todo mundo. No documentário do Black, todo mundo ficou percebendo que ela não leva desaforo pra casa e ela não tá nem... Ela não é uma pessoa muito chorona, ela é uma pessoa bem... Centrada. Centrada, uma fortaleza mesmo. Então, eu acho que, literalmente, assim, é mexer com uma pessoa errada. Se vai ter uma pessoa que vai filtrar sobre aquilo e, tipo... Cagar pra você. Vai cagar e andar. É aqui em Dissu, realmente. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa... Shadesis aqui, né? Porque eu acho que o hate era assim, a gente já tem que meter a chicote. Seguindo, o hate a gente chega na voadora. Não tem esse negócio de paciência, não. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo igual a gente já pediu. Comenta, passa pra frente. É isso. Vamos ver nossos lives sendo... Sessi. Pronto. Então é isso. Um beijo. Anião!